Meu nome é Bruno Cabral, tenho 36 anos, eu era balconista de padaria e hoje eu sou auditor fiscal da CefazDF. Minha infância aqui no Rio de Janeiro, ela foi uma infância bem difícil. Eu era uma criança simples, não tinha condições financeiras, até por isso na época eu quis começar a trabalhar, né? Minha mãe aceitou porque também a gente precisava, era uma forma de ajudar. Como irmão mais velho, eu tomei essa iniciativa de procurar alguém que pudesse me ajudar com emprego, né? E o Vladimir foi o meu primeiro patrão, né? Foi o cara que deu, na verdade, pontapé para que a minha vida chegasse até onde chegou hoje. Eu acho que estava na cabeça dele a importância do trabalho, para que o trabalho pudesse viabilizar os sonhos que tinha. Filho de família muito simples, muito pobre, ele sabia que para ter o que queria, ele precisava correr atrás, como a gente diz, né? Para mim, na época, foi, além de ajudar financeiramente, foi um ganho social, porque eu não tinha, foi o meu primeiro emprego, então estava começando a minha vida, né? Graças a Deus eu ter passado por esse processo, ter sido balconista, isso foi uma escola, me ajudou e me ajuda até hoje para que eu conseguisse chegar até onde eu cheguei hoje. Depois de três anos na padaria, eu conversei, na época minha namorada, hoje minha esposa, e a gente decidiu que eu pedisse demissão. E com dinheiro, que não era muito, né? Para a gente era muito, mas não era muito, pedi demissão para poder custear esse estudo dele. Então eu tive esse incentivo, isso me despertou, e logo em seguida ele começou, pensou em fazer um curso da ESA. Foi onde ele passou, para sargento da ESA, e aí foi só alegria. Quando ele disse que ia sair daqui, eu fiquei muito feliz. Feliz, não porque estava me livrando dele, mas sabendo que ele estava conseguindo realizar um sonho. Peguei aquela rescisão toda, paguei o curso antecipado, né? Acho que foram quatro meses de mensalidade, não lembro exatamente, o curso presencial pré-militar. E consegui ser aprovado no concurso da Escola Sargento das Armas, a ESA, eu incorporei nas fileiras do Exército. A ESA foi importante para ele. Dali que ele começou a se interessar por concurso público. Eu decidi estudar para a área fiscal através de um militar, que eu vi ser aprovado, um militar mais antigo na época. E aí eu descobri que existia tal da área fiscal. Eu me lembro até que quando eu comentei com um colega, ele falou, cara, para a gente aqui, na nossa situação, principalmente o sargento, é muito difícil conseguir passar no concurso desse com a quantidade de matérias que tem. Para mim, a opinião dele, para mim era impossível a gente conseguir passar num concurso desse nível, na situação que a gente está hoje, com a rotina que a gente tem. Só que eu não aceitei aquele argumento dele e falei, cara, eu vou correr atrás. Eu já tinha entendido o que ele queria, a gente já tinha certeza da promessa de Deus para a gente, a gente sabia que isso ia acontecer. A gente só não sabia o tempo que isso ia levar. Final de 2013 para início de 2014, através de um militar que tinha passado para o concurso da área fiscal, e ele falou que tinha sido aprovado utilizando os materiais de estratégia. Eu falei, cara, é uma oportunidade que se eu conseguisse alcançar isso, seria excelente. Quando eu vi o material de estratégia para mim, falei que meu estudo vai evoluir. E graças a Deus foi o que aconteceu. E logo em seguida ele começou a ver nos editais, concursos, para poder ir, assim, melhorando, né? Mas uma das formas que eu achei de estudar foi estudando dentro do trem. Às vezes cumpria minhas metas ali dentro do trem. Meu esposo até perguntava, cara, como é que você consegue estudar com essa barulhada toda? Cara, muitas das vezes era uma barulhada e dava o meu jeito. Levava um resumo do próprio estratégia, abria, começava a ler os resumos ali. Era uma forma que eu tinha de adiantar e de ganhar algum tempo. Porque às vezes duas horas dentro de um transporte público, eram menos duas horas que eu tinha de estudo. Ele se dedicava muito, todas as horas que ele estava livre era dedicada aos estudos. E sempre dando muito orgulho. E uma coisa que me ajudou muito foram os simulados na época do estratégia. Tudo o que eu fiz durante o simulado, né, do estratégia-concurso, eu consegui aplicar aquilo no dia da prova. E isso fez um diferencial muito grande na minha preparação do concurso da CEPAS-DL. Na verdade, o Estratégia foi a melhor estratégia. Ele estudava e eu dava todo o suporte. Então, para mim, foi excepcional essa mobilidade que o material de estratégia me proporcionou. Acho que ninguém tinha tanta certeza, assim. Porque, assim, ele já ouviu coisas, assim, que não ajudavam muito, sabe? E eu falei para ele, assim, você vai passar. Eu tenho certeza que você vai passar. E aí aconteceu. Por incrível que pareça, a nomeação, ela sai bem cedo, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi chamar minha esposa, acordar ela e falar, cara, foi nomeado. E foi aquele alívio, eu tirei aquele peso nas minhas costas. A gente viu o esforço que ele teve. Então foi uma felicidade muito grande para todos nós. Meu neto, ele fala, ele tem 15 anos, ele fala, eu quero entrar para o Exército igual ao tio Bruno, eu quero ser auditor fiscal igual ao tio Bruno, eles querem. Ele vê o Bruno como um exemplo. Desde então, nada mais parou o Bruno. E hoje ele é auditor fiscal. Tudo que eu consegui conquistar até hoje, sem dúvidas, eu devo muito ao meu esposo. O Bruno é um exemplo de homem, de homem íntegro. Um homem, desde muito novo, ele já mostrou quem ele era, sabe? E ele, assim, é um cara diferenciado, né? Eu digo assim, poucas pessoas aqui em Brasília conhecem quem é o Bruno de verdade, né? Poder ver o crescimento de um menino tão seco, uma vida tão difícil, chegar onde chegou. Isso só enche a gente de alegria, vendo o bem sucedido. Sinceramente, quando eu comecei a estudar, eu não fazia ideia de que o concurso público mudaria radicalmente a minha vida. Hoje eu consigo ter um tempo para a minha família, hoje eu tenho flexibilidade no meu trabalho, isso me facilita muito a poder estar com a minha família em momentos que antes eu não poderia estar. Eu me realizo nas coisas que ele conquistou porque eu não tive essa oportunidade. Hoje eu consigo ter uma qualidade de vida muito boa, graças a Deus eu consigo proporcionar para o meu filho aquilo que eu não tive na minha infância. A gente já vê algumas coisas assim, o Gael estuda numa boa escola, numa escola assim que de repente antigamente ele não poderia, né? Estar estudando. Poder pagar uma boa faculdade para o meu filho, é poder rodar o mundo com a minha família, é viajar. E hoje o carro de auditor fiscal me possibilita isso.